Bom, a gente começou o programa falando do limão, falando das pessoas azedas. Tô esperando o seu WhatsApp aí pra saber quem que é o azedo aí da tua família. Manda pra gente. Mas você tem o costume de consumir o limão diariamente aí? Ou não? Você não consome porque você acha que ele é muito ácido? Ou você consome daquele jeitinho de manhã que falam que emagrece? Será que emagrece mesmo? Vamos falar com a Tatiana Minari, que é nutricionista e sabe tudo de limão. Tudo bom, Tati? Tudo bom. Beleza. E você, tá joia? Tudo certo. Um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada. Aqui a gente separou vários tipos de limão, certo? Sim, exatamente. Olha só que beleza. Olha, bonitos, hein? Exatamente. Mira, aqui a gente tem o galego, que é esse pitico aqui. Esse aqui é pitico e tico. Ele também é utilizado na culinária, pra bolos, pra receitas, assim como o tai chi, tá? Excelente. Ele é um pouco menos ácido, tá? Que o galego. Mas na realidade, eles não são os limões verdadeiros, tá? O limão verdadeiro é o limão siciliano, tá? Que ele tem um pouco menos de súculo, ele tem um teor mais suave, é utilizado pra risotos, tá? Pra caldos. E aqui, ele também, esse cravo também não é um limão verdadeiro, né? Assim como o tai chi e o galego. E o cravo, ele é derivado de um cruzamento da tangerina com o limão siciliano, tá? Por isso que falam, se você pegar uma sementinha do limão, muitas vezes pode nascer um pé de laranja. Exato. O cravo, antigamente, ele era utilizado na receita da caipirinha. Não é à toa que ele também é chamado de limão caipira, tá? Só que ele é esporádico, nem sempre você encontra ele. Então, ele foi definitivamente substituído pelo limão. Aqui, quais são os verdadeiros mesmo? É o limão siciliano, somente. O resto são todos derivados da lima. Gente, olha só. Mas faz mal a gente consumir, mesmo eles sem esses derivados? Eles são excelentes, ricos em antioxidantes, flavonoides, fitoquímicos. Estão intimamente relacionados à prevenção de doenças crônicas, não transmissíveis. Então, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, tá? Mas é prevenção. Ele também tem potássio, o bagaço tem muito magnésio e cálcio, mais da metade da recomendação de magnésio e cálcio. Olha que excelente. E vitamina C. A vitamina C é excelente pra facilitar a absorção de ferro dos alimentos pontos de origem proteica, tanto animal quanto vegetal. Então, quer dizer que eu posso comer o bagaço do limão? Porque muita gente que come o bagaço da laranja, mas do limão geralmente não, né? Exato. A parte branquinha. Ah, a parte branquinha, ela é mais amarga. Essa não dá. É mais o bagacinho todo mesmo. O bagaço, os gominhos, tá? Excelente. Não desperdice isso. Fez uma limonada, não coa. Isso, exatamente. Né? Tá? Vai com tudo mesmo. Falando nisso, ó, que delícia isso aqui. Exatamente. Aqui, a bendita água com limão, tá? Exatamente. Muita gente fala. Toma de manhã, Mir, água morna com limão, água com limão, um copo de água com limão, mas tem que ser em jejum, tem que ser tantas horas antes de tomar o café da manhã, enfim. Ajuda a emagrecer a água com limão? Hoje, o que a gente tem? Uma difusão de informações na mídia. E nem sempre possui embasamento científico. Então, as pessoas se pautam numa conduta que não condiz com a realidade, não tem comprovação científica. Isso vai detoxicar o organismo, vai causar, vai diminuir a gordura corporal ou vai diminuir a gordura dos alimentos. Não existe isso, não existe comprovação, tá? Prática clínica, baseada em evidência, não existe isso, tá? O que você vai ter? Você vai ter uma água morna aí, que a água morna em si, ela vai facilitar o processo gastrointestinal de funcionamento. E o limão, que é rico em vitamina C, nutrientes, minerais. Mas milagre... Para isso, não. Não tem, tá? Se eu tomar todos os dias água com limão de manhã, além de ter tudo isso que você falou, você acha que eu posso, por exemplo, prejudicar meu estômago? Uma pessoa que tem uma acidez já grande, começa a fazer mal isso? Excelente. O que que acontece? Alimentos ácidos, né? Refrigerante, frutas muito cítricas, com teor de acidez muito ácida, o café, o fumo, o tabaco, enfim. Todos esses estilos de vida, junto com o estresse, predispõem o indivíduo para o desenvolvimento de gastrite. Não que necessariamente o limão vai causar isso, tá? Não existe comprovação científica, por exemplo, esse fato, tá? Mas a gente tem que ter moderação, não vai, né? Todo, diariamente, em excesso, né? Tudo em excesso também faz mal, tá? Mas é óbvio que você deve procurar um gastroenterologista para medicar e olhar melhor a relação. Água do limão não passa de um suco. Isso, um suco. Porque quem faz o controle da sua gastrite não tem problema nenhum, tá bom? Então, posso consumir tranquilamente. Pode consumir. Muito bem. A gente já volta para falar do limão com o açúcar, não é verdade? Que muda muito e também do vinagre do limão, tá bom? A gente já volta já. E ó, agora, enquanto a gente dá uma esmolhadinha aqui, eu quero saber quem é o azedo da sua família, né? Porque quando a gente fala do azedo do limão, tudo é bom, né? Tudo é gostoso. Mas quando a gente fala de pessoas azedas, aí é ruim porque a cabeça azedando o dia da gente também, né? Será que tem muita gente assim nas ruas? Nós fomos perguntar. Jéssica, você gosta de limão e sabor azedo? Gosto. Gosto muito. Você acha que tem as pessoas que não gostam, que preferem não pegar nada azedo? Sim, eu acredito que tem gente que gosta daquela coisa mais adocicada, né? Já eu prefiro os azedos, doces, né? Eu gosto de tudo. Gosto, sim. Uma torta de limão vai bem, né? Vai. Sim, eu gosto. Gosto do limão, ele é gostoso. O limão, ele é bom para você fazer chá, quando você está gripado. Torta de limão, né? Torta de limão, é uma delícia. Mousse de limão. Agora, você acha que tem pessoas que são azedas também? Sim. Muita gente é azedo, sem educação. Você conhece bastante? Ah, um pouco, né? Quem trabalha no comércio sempre está conhecendo. Tem. O que você acha sobre elas? Ah, emarmurado, né? É, desgostoso da vida. Isso que é uma pessoa azeda? É, uma pessoa azeda. Você conhece alguém que é assim? Conheço. Muita gente? Muitas. Ixi, o que mais tem, meu filho? E o que é uma pessoa azeda, Lídia? Uma pessoa azeda? É uma pessoa mal-humorada. Que você vai... Um exemplo, você fala bom dia. Ela fala bom dia por quê? Isso é uma pessoa azeda? Sim, é uma pessoa azeda. E você se considera uma pessoa azeda ou não? Uma pessoa azeda não. Bom, tem dias que eu tô, mas eu não me considero. Ah, não. Não deixa eu ser levada por essas coisas da vida, não. Isso é coisa que o ser humano põe na cabeça e deixa ser levada, né? Deixa ficar azeda. Deixa ficar azeda. Não, eu vou te confessar. É, confessar. Eu já fui, já fui, muito. Mas hoje eu procuro melhorar, ser uma pessoa cada dia melhor, menos azeda. Você entendeu? Tem dia que a gente acorda, vamos dizer assim, irritada, nervosa, azedo, né? Mas aí, durante o dia, você vai tentando melhorar. O que você tem pra falar pras pessoas? Pra ficar menos azedas, assim, mais docinhas? Coloca açúcar no café. Sei lá, né? Faz um bem. Acorda com o outro lado do pé. Tá tudo certo. Ah, eu falo que tem amor, né? Amor próximo, amor a si próprio. Se não tiver amor a si próprio, não tem como sobreviver. Tem que ser mais docinho ou não? Mais doce. Tem que ser. Ai, ai. Quem quer dar uma tortinha de limão para o namorado, Tati? Quem não quer, hein? Com esses açuquinhos. A gente vai passar a receita da tortinha. Não vai falar mal da tortinha, porque a gente vai passar a receita depois. Fala que de vez em quando pode. Mas de vez em quando pode, tá? Eventualmente não tem problema nenhum. O grande problema da ingestão do açúcar é o uso crônico. Ou seja, diário, todos os dias. Mas se você fazer uma combinação aí, eventual, durante a sua semana, não tem problema nenhum. Eu tô fazendo 30 dias sem açúcar. Você acha que eu sobrevivo? Sobreviver é difícil, né? Será que eu vou ficar azeda? É difícil, né? Eu vou ficar azeda. Vou tirar o açúcar, né? Daquilo eu vou ficar meio azeda. Mas vamos lá. E o vinagre? Vinagre eu tenho sempre dúvida em qual escolher quando eu tô no mercado. É o seguinte. Esse daqui, você pode escolher qualquer tipo de vinagre, tá? Só que esse específico, ele vem com adição de aromatizante de limão, tá? Então, em comparação ao limão, o limão é cheio de vitaminas, minerais, tá? Tem um sabor ácido, assim, como o vinagre. Só que o vinagre, ele vem com o aromatizante. Ele não vem com o suco do limão, tá? Então, seria mais interessante aí pra você agregar vitaminas, minerais. Vai temperar uma salada, tempera com o limão. Tempera. E é excelente fonte de modulador de paladar, Miriam. O que que é isso? Por exemplo, aquelas pessoas que têm maior predileção pelo doce ou pelo salgado, é extremamente interessante você utilizar no seu dia a dia. Tanto na água com limão, quanto pra temperar a salada, as carnes. Por quê? Porque você aumenta a preferência de receptores pelo paladar ácido, tá? É interessante também estimular o paladar amargo, tá? E, consequentemente, você vai estimulando mais esses paladares, diminuindo a preferência pelo salgado e pelo doce. Que legal! O limão, ele é um realçador do paladar dos alimentos, né? E, no caso, ele realçaria o paladar do sal. Então, você, teoricamente, teria que usar menos sal na sua refeição, utilizando o limão. Que legal! Então, quer dizer que a gente ingere menos, né? Exato! Amargo, menos ácido. Então, o paladar fica acostumado com o salgado e com o doce. Exato! Por isso que dá aquela loucura. Ai, tenho fome de doce, depois tenho fome de salgado, depois tenho fome de doce, depois fica naquilo. Exatamente! Tá? E isso daí é extremamente interessante. E tem alguma quantidade de limão que eu possa consumir por dia? Olha, a Organização Mundial da Saúde não faz nenhuma recomendação do tanto que você deve ingerir, tá? Mas é óbvio, se você não tem nenhuma gastrite, nenhum refluxo, tá? Não tem problema nenhum você consumir, pode agregar sem problemas. A questão é, ele pode, sim, agravar aquelas pessoas que já tem e não fazem o tratamento adequado. Certo! E possui muito estresse, ansiedade também. Então, o abuso disso pode não ser legal. E crianças, Tati, criançada, pode tomar suquinho de limão, pode tomar limonada? Pode, sem problemas, tranquilamente, não tem problema nenhum. E pode adoçar com? Pode adoçar com nada. Vamos tentar adoçar sem nada, tá bom? Depois ela ainda quer que a gente... Estimular o paladar natural, tá? Mas se não conseguir, principalmente crianças, né? Vai no açúcar mascavo, tá? Que tem de vídeo, né, de criança chupando limão na internet, fazendo aquele... Exato! Agora, adultos podem usar o adoçante, os maiores evidências aí, os caraloses, o steve, o xilitol, tá? Sem problemas nenhum. Perfeito! Então, o limão está liberadíssimo. Liberadíssimo, maravilhoso! E você viu que legal, gente? Mais de 80% do limão do Brasil todo vem aqui do lado da gente, de Itajubi. Exatamente! Que a gente fez a matéria aqui, que coisa, né? Eu moro aqui e não sabia disso. Exato! Pois é!